Deus me fez realizar O sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar Valeu a pena crer e te encontrar Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca faltarão Mas as vitórias também não Deus conosco está Eu não vou te abandonar Pois quero te ajudar A prosseguir E Deus contigo está E Deus contigo está Jesus mandou você pra mim Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus mandou você pra mim Mas as vitórias também não Deus conosco está Deus nos assiste Jesus mandou você pra mim Música Amém.